Sem força, sem fé, sem luz, sem vida Perdido em densas trevas, como um cego em busca de uma saída Eu não podia ver, tocar, provar ou sentir Confiava na força do meu braço, minha esperança estava em mim Sobre a areia eu construí meu castelo, em busca de honra e mérito Sucumbia em minha ambição, escravo de um coração vil e perverso Morto em meus delitos, buscava paz no caos do meu espírito No fim de cada busca eu só encontrava o vazio de um grande abismo Rependo medo e da dor, tudo ao meu redor era morte Longe do caminho, sem direção, meu eu era meu norte No deserto eu senti sede, minha alma padecia com frio A terra seca do meu coração, ansiava pelos teus rios Mas ouvi falar de um amor que era bem maior que meus erros Que me amava incondicionalmente, mesmo eu sendo pecador imperfeito Me fez filho, me deu tudo, sem pedir nada De graça me salvou, me curou, me fez livre pela graça Eu não consigo entender, tanto amor depositado em mim Mesmo sem eu merecer, a tua graça me levou além Vem, vem, não há nada em mim, vem, vem, que conseguirá compreender A grandeza da tua graça Pois não, depende de mim toda graça Eu sou alvo dela também, e a graça que eu tenho de graça Não me faz melhor do que ninguém Sou alvo da misericórdia Não mereço a vida que tenho Eu sou fruto do amor infinito Meu perdão veio do seu empenho Rida cruz onde sofri eu sozinho Pelos meus erros, por minhas culpas Antes que eu adentrasse a arena Cristo vencia todas minhas lutas Mudava pra que eu fosse vivo Ele tentava mudar minha história Hoje eu vivo a vida que amo Então a ele, a honra e a honra Mesmo que digam que todo esforço e trabalho Garanto em futuro de luz Ainda prefiro que toda esperança que tenho seja acreditada à cruz Me tirou de onde eu merecia viver Condenado pela eternidade Me levou pro reino do céu Tirou a mentira e me trouxe a verdade Se você sente que nada está garantido Mesmo tendo seu Mastercard Você celebrava a vitória do mundo Mas quer trocar de estandarte O homem andava para a perdição Caminho do mal, mas nunca é tarde Cristo veio para mudar a roda A cruz inverteu a lei da gravidade Eu não consigo entender Tanto amor depositado em mim Mesmo sem eu merecer A tua graça me levou além Não há nada em ninguém Que conseguirá compreender A grandeza da tua graça Quando eu já não havia esperança Houve um brado, haja luz Ao longe no cume de um monte Com os olhos abertos vi uma cruz Vi que ali era o meu lugar Mas por amor Cristo tomou pra si Antes que houvesse mundo O poder imolado se entregou por mim Despiu-se disso a glória Dos homens se fez o menor Venceu o medo, o desprezo, a angústia e a dor Mesmo sem merecer Quando já não havia saída Pela graça Deus se deu E me concedeu sua vida Eu não consigo entender Tanto amor depositado em mim Mesmo sem eu merecer A tua graça me levou além A tua graça me levou além Não há nada em ninguém Que conseguirá compreender A grandeza da tua graça Música Música Música